E com o Natal chegando, a população esperava já ter as noites mais iluminadas pela decoração natalina realizada pela administração municipal. Mas as luzes ainda não foram acesas. Estava previsto para que as luzes de Natal se acendessem no último dia 15. Mas por um contratempo no processo de instalação, a população terá de esperar até o dia 2 de dezembro. E vai valer a pena. Segundo a administração municipal, o Natal de 2011 está ainda com mais lâmpadas e adereços do que no ano passado. Além disso, não são só as avenidas principais que receberão os enfeites. Ruas paralelas e também as que cruzam a Avenida Paraná terão os pisca-piscas para compor a iluminação natalina.